Oi, lunáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo muito legal, que é Renovando o meu material escolar para as voltas às aulas após a quarentena Se você é novo aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade E me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela A Molinha resolveu me ajudar nessa missão e mandou uma caixa cheia de material escolar São todos esses aqui que eu vou mostrar para vocês hoje Então, vamos começar Primeiro, aqui nós temos uma cola em bastão, que é muito útil Uso bastante cola Uma calculadora, que cara, calculadora muito boa, calculadora é muito útil Molinha e muito obrigada, porque eu não sou muito boa nas contas Então, vai me ajudar bastante Aqui temos fita corretiva, porque eu sou uma pessoa muito desastrada Então, eu erro bastante Então, para uma pessoa que gosta de escrever de caneta e tem que escrever de caneta Por causa que você está no sétimo ano Fita corretiva é muito útil Aqui temos esses prendedores, que são bem fofinhos para você prender papel Que eu não tinha nenhum deles até agora, eu acho E isso aqui é muito útil, porque eu estou começando a fazer bastante anotações Sobre as coisas de escola que eu tenho que entregar Pescoa inteira, eu estou precisando a fazer bastante coisa Então, isso aqui vai ser muito útil Aqui temos borrachas coloridinhas Que tem capinha, olha que bonitinha, gente Cara, eu vou usar muito isso aqui Primeiro, é fofo Segundo, é borracha, é útil Quando você é desastrada, você não só é errando e escrevendo de caneta Como você também é errando e escrevendo de lápis Então, estão todos raciocinados já Errar falando também, né? Errando Errar Continuando, aqui nós temos lápis Olha que bonitinho, gente E eles são premium pasta online Então, eles são pastéis em volta Eles são de boa qualidade E eles tem borracha aqui na ponta Olha que bonitinho, gente Cara, lápis que tem borracha na ponta é tudo Porque, primeiro, você não perde a borracha E se você perder a borracha, você perde o lápis junto E é muito bom, porque você está lá escrevendo Você não precisa caçar a sua borracha, né? Você vai prestar a borracha para um amigo Não nesse caso, é de agora Mas você não vai ficar querendo pegar a borracha Então, você só viu lápis e apaga Olha, gente, praticidade é tudo Aqui nós temos post-its Que vai ser muito útil também Pelo mesmo motivo dos prendedores de papel Grampeador Que isso aqui, gente Agora que eu estou imprimindo minhas lições Geralmente tem mais de uma folha de cada matéria Então, eu tenho que grampear as folhas E para ficar guardando, é muito mais fácil grampear E os meus grampos já estavam acabando Do meu outro grampeador Que já estava ficando velho Então, ó Tudo pensado, viu, gente? Também nós temos mais post-its, né? Que chama Por algum momento eu esqueci o nome E esses aqui são bem bonitos Porque eles são de fronzinha E tem isso aqui que é Geralmente uso para marcar página de livro Que é muito útil Porque ele não fica rasgando a folha quando tira Então, muito bom, muito bom Mais clipes de papel Isso aqui de unicórnio Olha que bonitinho, gente Não é um clipe de papel qualquer É um clipe de papel de unicórnio Muito chique E o nome disso aí, ó É chique Aqui nós temos O kit escolar Da Minnie Tem dois lápis com borracha Muito importante Uma caneta Borracha E um apontador Que tem um lacinho Vocês viram no lacinho do apontador, gente? O apontador tem um lacinho O apontador é mais chique que eu Aqui tem uma caneta borracha Que vem com refil Aquelas canetas Que é tipo lapiseira Só que em vez de ser caneta Ou lapiseira É uma borracha Que vem com uma borracha Que aí vem um refil Nós temos outro kit de escolar Camuflado, ó Ele tem lápis camuflados Olha, gente Olha isso A borracha preta Olha, cara Tem uma caneta Borracha também Borracha muito importante E uma apontador Olha que bonitinho, gente Aqui temos uma régua de 15cm Que cabe em qualquer estojo Porque ela é pequenininha E ela está refletindo a luz da ring light Que está fazendo um apuris muito bonito Da minha visão Temos também Canetas gel Gente, olha que bonitinho, mano 10 unidades de canetas gel Canetas Nunca são demais Escrita 0,7 e 0,8mm Canetas metálicas, pastéis E nenhum E fiquem até o final do vídeo Porque no final do vídeo A gente vai testar umas canetas aqui com vocês Então Fiquem aí Pra vocês verem o teste das canetas Aqui Nós temos Canetas hidrocor Jumbo Canetinha Firmas da canetinha Olha, gente Que bonitinha E eu sou uma pessoa que gostou muito de desenhar E vocês já sabem disso Porque, aliás Eu fiz um vídeo Mostrando meus desenhos Aqui no canal Que você pode clicar aqui nos cards Para ver É muito útil pra mim Porque caneta pra tentar Nunca é demais Aqui Temos Uma borracha ponto 2 de coração Olha, gente Uma apontadora Aí você Puxa aqui Aí você fecha Aí você puxa do outro lado Do outro lado E é um apontador Ó Aí que fica sujeira, né Aí você joga fogo Aí você vai lá Eu não tô sabendo Esqueceu Faz tempo, né Faz tempo Ó que bonitinha Aqui Temos Dois kits De Canetas Esferográficas E elas são bonitinhas Gente Olha como é bonitinha a caneta, gente Tudo decoradinha Aqui temos Caneta permanente Fininha Ó Fininha 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 Temos aqui Um apontador Muito chique Ah é Ele você pode deixar assim Ó Porque ele tem tampinha Ó Essa tampinha Ah É Você pode deixar assim Como abre Aí ó Você puxa aqui ó Abriu Usou Pá Fechou E não cai sujeira No seu estojo Que isso é uma coisa Muito importante E como ele abre Aí ele abre aqui ó Pra você Aí ele abre aqui Pra você tirar a sujeira E vai lá E fecha de novo Continuando Aqui temos Mais uma caneta permanente Olha E ela tem duas pontas Olha Eu não tinha percebido antes Eu só acabei de perceber Eu também Ó Um lado mais fininho Um lado mais grosso Ó Aqui também temos Apontador Que tem Um ponto maior Um ponto menor Muito melhor de apontar E tem Tampa Já falei Tampa é uma coisa Que a gente gosta muito Do apontador Porque não suje estojo Esse apontador Super chiquérrimo Aqui Super estilo Super vibes Ó Que bonitinho Ele é de metal Ó Só essa parte aqui De cima Que é o de plástico E ele é bem grande Então se você é uma pessoa Que usa bastante lápis Isso aqui é muito útil Pra você ficar apontando E não ficar tendo que jogar fora Toda hora Muito bom Aqui gente Esse é um dos melhores lápis Que eu acho Premium pastel line Igual esses daqui Só que jumbo Mano Olha que bonitinho Cara Olha que lindinho E ele tem mágico Isso aqui eu vou usar E vai durar claramente Bastante Porque olha o tamanho Do lápis Gente Ele é jumbo Ainda né Aqui Temos Canetas Esferográficas Corolidas Que eu não gosto De caneta corolida Né Sim eu sei que é colorida Eu tô falando corolida Pra ficar mais legal Tá Amo Washtapes Isso aqui é muito bom Porque Uma pessoa que gosta De decorar coisas É Sou eu Com washtape ainda Cara Isso fica perfeito Porque eu gosto De pôr washtape Em tudo Fita em tudo Põe fita Que resolve Aqui temos Lápis de cor 12 lápis Mais 24 cores Porque ele é de dois lados Olha Ele é meio a meio E é de bom material O lápis Então vai durar bastante Principalmente Uma pessoa que gosta De desenhar Se você desenha Você sabe Que o seu lápis Principalmente na hora de pintar Ele tem que estar Sempre apontado Sempre apontado Porque sempre tem Aquele detalhezinho Que se o seu lápis Não estiver apontado Você vai ficar Sudeando o resto da sua vida Por não ter apontado O lápis antes Eu sei Eu tô lendo O teu pensamento De desenhista Eu te entendo E aqui temos Uma aquarela Que é Aquarela É tipo tinta Só que Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu gosto muito de aquarela Primeiro ó Ele tem uma Casezinha muito bonita Ó É chique Ele tem Um, dois, quatro, seis Doze cores Certo? Doze cores Aquarela É esse tipo de tinta aqui ó Que ele é em barra E você Geralmente Usa o pincel Você molha o pincel Você molha aqui Tem essas partes aqui ó Esses quadradinhos Que isso é muito bom Pra você misturar É a aquarela Com água Você pega aqui Mistura E pinta E dá um efeito Muito legal Na pintura Aquarela também Não precisa ser Só esse tipo de tinta Aquarela também pode ser Quando você mistura Duas canetas Sabe? Tipo Quando você pega Duas canetas E põe junto A ponta Você cria uma aquarela Mas Esse é o tipo De tinta aquarela Que é um tipo De tinta Que eu gosto Que eu gosto De usar muito E eu quero Aprender a trabalhar Melhor Então Vai ser muito útil Para o ser humaninho Que está aqui Fazendo o vídeo Pra vocês Aqui agora Temos lápis e canetas Que deram separadinhos Nós temos Esse lápis De coraçãozinho Que vem com uma borracha De coração na ponta Olha Borracha Além de ser borracha É estilosa Aí aqui você aponta Como você quer o lápis Ele já vem assim Pra economizar Temos Um lápis francês Que ele tem A torre Eiffel Aqui na ponta A torre Waffle E aqui A decoração dele É basicamente De Paris O lápis francês E aqui Essa pontinha É pra você Não usar essa ponta E ela É assim Eu gosto Desse tipo de ponta Nós temos Um lápis da Minnie Que é um lápis da Minnie E tem uma borracha Da Minnie Vocês estão aqui Borracha Da Minnie Vocês não esperavam Por essa Não é mesmo Nem eu E temos Esse lápis aqui Também da Minnie Só que ele já É aqui ó No formato da Minnie E ele tem uma borrachinha Aqui Lápis estiloso E chique E útil E o por bom Tipo dele Dessa parte aqui Também ser lápis É que não é pesado Então tipo Na hora de escrever Não vai te afetar nada Coisa que eu sei Que tem gente aí Que não gosta de escrever Com lápis pesado Isso aqui Muito bom Aqui nós temos Uma caneta branca High gel roller Isso aqui é muito bom Pra fazer detalhe Em desenho Nós temos Essa caneta Aqui de quatro cores Tem vermelho Verde Azul E preto Isso aqui é muito bom Pra aqueles professores Que não deixam Você escrever Com caneta favorita São sempre Só as mesmas Três cores Você não pesa Nem de mais De uma caneta É só você usar Essa caneta aqui E também Tem esta lapiseira Aqui ó Que eu achei Super chique Ela é 0.7 Olha Ela é chique Ela é de Metal né Esse é um bom tipo De lapiseira Porque Não é aquelas lapiseiras Que é meio fraca Aí acaba quebrando Direto É Essa lapiseira é muito boa E uma lapiseira aqui 0.9 Que não é tão grossa Como a 0.2 E nem tem que ter 0.7 Ou 0.5 Por exemplo É uma caneta normal Tem borracha Tem borracha Tem borracha Olha isso gente Além de ser lapiseira Tem borracha Eu sou uma pessoa Que eu não gosto Muito de escrever com lápis Eu prefiro usar lapiseira E geralmente Lapiseira Não tem nada na ponta Só pra você apertar Mas tem umas lapiseiras Que tem apertadores E nesse caso Uma lapiseira Que tem borracha Olha como é bonitinho E aqui ó O grafite Ele não é tão fino Mas também não é tão grosso O que é uma coisa Muito boa Então essas foram Todas as coisas Que a Molim me mandou Então muito obrigada A Molim Por me mandar Todas as coisas maravilhosas Que eu vou usar bastante E também galera Eu vou deixar o Arroba da Molim Aqui na tela Pra vocês poderem Poderem ir Lá no Instagram Da Molim Porque eles estão sempre Postando as novidades Deles lá Ok Gente Eu já testei as canetas Pra ficar mais rápido Então tá aqui As canetas que eu usei Pra testar Foram as canetinhas As canetas em gel A caneta em branco As canetas permanentes E a gente descobriu Que essa aqui é Duas pontas também Tem essa ponta E essa ponta aqui atrás Que é mais fina ainda A gente só percebeu agora As canetas esforográficas E a caneta de quatro cores E pra testar Eu usei os cadernos Da Finideia O de folha preta E o de folha branca Então eu já vou Começar aqui pra vocês Com o de folha branca Vamos lá Então vamos ver os testes Aqui tem as canetinhas E olha como a ponta delas é É uma ponta meio cônica Então dá pra fazer um lash Aqui ó Com a pontinha E escrita de lado Eu achei as cores lindas E eu curti Curti muito Então isso aqui vai ser Canetinha muito boa Pra pintar Então já coloca aí Embaixo nos comentários Qual foi a sua cor preferida Das canetinhas Eu acho que foi Esses azuis aqui E esse rosa Cara Olha que lindo Eu tô apaixonada Nesse rosa também Luna Aqui nós temos As canetas em gel Que elas estão Nesta ordem Aqui Eu curti bastante Eu achei Que ficou muito lindo Mano Olha cara Primeiro vem as metálicas Deixa eu ver se dá pra ver Que é metálica Aqui eu consegui Aqui as metálicas Aí depois vem Pastel e neon Meio que misturado Sim Eu achei muito lindo E eu gostei bastante Cara Eu achei esse roxo E esse verde aqui ó Metálicos Lindíssimo É uma ponta bem bonita E é bem fácil De escrever É bem macia A ponta né Como diria minha mãe Ela desliza bem Ela é bem confortável De escrever E se você gosta De escrever bastante É uma caneta muito boa Bom agora temos A caneta Para uma lente azul Mais grossinha ó Gente Aqui ó Pra vocês verem Como ela é bem forte Vocês podem ver Que marcou bem Aqui no papel E até passou lá atrás E esse papel É de gramatura alta hein Então tomem cuidado Com esse tipo de caneta Aqui desse lado Tem a ponta chanfrada E aqui temos a ponta normal A ponta chanfrada É legal porque ela dá Para usar um latim assim ó Aí depois você vai Usar o ultrapom E vai ajustando Agora mostra a parte de trás Como é que tá Esse tanto de tinta Nossa quase que fez Uma cópia do negócio Meu Deus Gente lembrando Que isso aqui é uma caneta Permanente Então muita gente Usa para escrever em CD Quando tem que criar Alguma coisa em CD E outras coisas também Esse tipo de caneta Que usa Porque ela não vai sair Porque ela vai ficar Para sempre lá Aliás é permanente o nome Então coisas da Luna Também é cultura viu Agora vamos para Essa caneta aqui Preta que é mais fininha Essa pontinha Que é mais fininha ó É essa aqui ó Olha ela é bem fininha E tem esse outro lado Aqui também Que ele é mais grossinho ó E ele também Dá para fazer um Lettering legal aqui Se você quiser Aqui temos as canetas Esferográficas Olha Aqui ó As duas escritas Tem as duas canetas Que são azuis também E eu gostei bastante delas Porque elas tem uma escrita Bem macia Elas deslizam muito bem E é um tipo de caneta Muito bom Para escrever texto Quando você tem que Estar escrevendo texto Texto muito grande Geralmente na escola Essas canetas aqui São boas para isso E finalmente A caneta de quatro cores Aqui ó Elas também são bem boas Elas são Mais ou menos Tipo Da outra As esferográficas E por ter quatro cores Facilita Bastante A vida de estudante Viu A pegada da caneta É muito boa Por causa que Essa parte aqui Geralmente a gente usa Para segurar Ela é de borracha Então se você ficar escrevendo Muito tempo Dificilmente vai te dar calo no dedo Isso que é uma coisa muito boa Se você já ficou com calo no dedo De tanto escrever Tinta aí no cara E comenta aí embaixo Para saber que eu não estou sozinha Neste mundo Então vamos agora Para os testes Do papel preto Aqui a gente testou A caneta branca Só na folha preta Porque é branca né Então não ia pegar na folha branca E ficou assim na folha preta Eu achei que ficou muito legal E por ser uma caneta em gel A escrita é igual as outras É bem macia É bem gostoso de escrever E tem a borrachinha aqui também Que ajuda muito nessa vida De estudante De brasileiro E aqui temos as canetas em gel Coloridas Metálicas Aqui no papel Isso aqui tem duas escritas É por causa que O amarelo não tinha pegado Direito Mas aí depois Pegou aqui Melhorzinho É tipo caneta nova né gente Aqui os metálicos Por causa do glitter Eles ficam meio prático Principalmente em contraste Com a luz Mas na câmera Dá para ver bem melhor Do que na vida real E eu gostei bastante Como elas ficam No papel preto Eu gostei bastante De todas as canetas Então Muito obrigada Molinho Por me mandar Todas essas coisas incríveis Porque eu adorei Muito E eu vou usar bastante E se você chegou até aqui Comenta bolinho Porque Porque bolinho é bom E foi a primeira palavra Que veio na minha cabeça Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês deixam seu like Comentem embaixo Bolinho E foi isso Mil beijinhos E tchau tchau Bolinho Bolinho Vai fazer bolinho? Eu quero bolinho Faz bolinho de caneca Eu vou fazer bolinho de caneca Eu posso fazer bolinho de caneca Vai fazer para mim também Três bolinhos de caneca Seguirei de Eu vou fazer bolinho de caneca Eu só Crystal Eu estou fazendo Cê Dê E Eu já vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer